E aí galera, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal MClash Vamos jogar, acho que uma ou duas partidas só galera Eu tô apurado aqui, apurado não galera, tô sem tempo, mas apurado não Tô com um pouquinho de pressa aqui galera, então vou jogar só uma ou duas partidas, não sei Vamos ver, se eu perder eu jogo mais uma, se eu ganhar acho que eu só jogo uma, pra pegar esse baú aqui Não sei com qual deck eu vou jogar Vamos jogar com essa gracinha aqui galera, esse mineirinho aqui, vamos lá Let's go Bardeiro né Ele até posto mineiro lá do lado dos morceiros Conseguindo, deu uma batidinha bem de leve, mas o mineirinho correu Estamos enfrentando o golem hein galera Estamos enfrentando o golem, e já vem vindo Pus os morceiros lá em cima pra ir levando a bruxa Três batidas aí é pra acabar hein Aí é pra acabar galera O problema desse deck aqui, é a dificuldade no que fazer com os morceguinhos Você acaba ficando sem opção contra os morcegos Os morceguinhos da bruxa, você fica sem opção contra eles E aí 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 Fala que se a minipeca vai bater de novo Puta que pariu, o minipeca ganhou o jogo Sozinha Minipeca ganhou o jogo sozinha Teve um vídeo que eu gravei que eu perdi Jogando com esse deck aqui Eu perdi pra golem E agora vai acontecer de novo Puta como Esse deck é bom contra golem Essa torre bombas aqui Ajuda demais Demais, demais, demais Perdi mesmo De novo Que coisa hein galera Torre bombas aqui é o fino do liso Eu não tô nem aí também galera Vocês estão ligados que no canal M Clash não tem corte né Aqui não importa se eu ganhei Se eu perdi Eu coloco Não tô nem aí Só que nem alguns youtubers aí Que tiram derrotas e tal Não, aqui não tem essa não Colocar aqui pra defender o Baby Dragon E foi esperto colocando Mostrou também o Poison A ideia é ter torre bombas nesse deck Viu galera Torre bombas ou cabana Beleza Pelo menos um né Pelo menos um Pelo menos um né 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 Se inscreva no canal. 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 Já gastou princesinha. Isso meninos. Isso. Um pouquinho. Por aqui. E aí. 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 Mineirinho e bola de fogo. Está dando muito valor para minhas torres bombas, isso é muito bom para mim. Estava dando muito valor para minhas torres bombas, porque quando ele coloca barril e Goblin com dardos, é um bom combo, só que quando eu coloco a torre bombas, como a torre bombas não bate aéreo, então ela não foca no barril, ela vai e foca no Goblin com dardos. Aí eu levo o Goblin com dardos, depois o barril chega até a torre bombas, ele cai, depois a torre leva o barril e se vier vindo um cavaleiro, ele ainda bate com o cavaleiro, então é isso. O deck é excelente galera, não tem nem o que falar. Mais uma vez, naquele vídeo que eu trouxe cinco decks para vocês, que estavam fortes na temporada passada e na temporada atual, esse deck estava presente, e só naquele vídeo eu usei o Zap no lugar do tronco, eu usei Zap e Bola de Fogo. Eu perdi também, naquele vídeo eu perdi para Golem, e nesse vídeo aqui eu perdi para Golem também. Mas eu perdi por ter jogado mal, tá galera, eu acredito. Tudo bem, os morceguinhos dele estavam me dando um problema, talvez se eu tivesse com a versão de Zap, os morceguinhos da Bruxa Sombria, se eu tivesse com a versão de Zap, talvez teria sido melhor, né, assim que a Bruxa morria eu Zapiava, por eles não ficarem atrás dos Golemitas ali batendo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu joguei mal, eu podia ter vencido, porque a Torre Bombas é muito boa contra o Golem, tá, é muito boa mesmo. Deixa eu ver se era, ó, ele não tinha nem Relâmpago galera, então não tinha como ele levar minha Torre Bombas rápido. E eu perdi, ainda assim eu perdi. Mas, não se enganem, tá, o deck muito, muito bom, muito forte, quem quiser aí, ó, pegamos aqui o Scanor galera, Dona Natsu no Taizai, é mole? Quem assistiu já escreve aí embaixo, quem assistiu esse anime, ó, esse último que a gente se venceu de Logbait, é um jogador de Ultimate Champion, galera, ó. Double Barril, 3.0, ele tava com o Exército. Se o tempo não acabasse, a gente ia derrubar a Torre dele, né. Então tá aí, ó, um deck rápido, 2.8, deck de Mineiro Quebra Muros, pra quem gosta do deck rápido, é uma boa escolha, uma boa pedida. Eu vou ficar por aqui, galerinha, desejo que vocês fiquem bem, se cuidem, e estejam todos com Deus. Tchau!